Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como marcar um amigo no snap. Bom, primeiramente a gente vem para a câmera, vamos bater um snap. Vamos deixar carregar que está um pouquinho lento o meu snap, por causa de tantas atualizações que eu estou fazendo. Vamos dar um clique na tela. E vamos usar esse simbolozinho aqui que eu esqueci o nome dele. E vai aparecer, deixa eu só mostrar, e vai aparecer todos os seus amigos. E é só marcar quem você quer. Eu vou marcar aqui, só um exemplo. Pronto, marquei. Aí, se eu não quiser que fique visível, eu só faço daqui, ó. Opa, peraí, que eu esqueci o negócio. Deixa eu fazer de novo. Só para vocês entenderem melhor. Tá, agora vai ficar melhor. Dê um clique na tela. Marquei aqui uma pessoa. Você pode precisar pelo nome também, tá? Que vai aparecendo. Pronto, marquei aqui. Aí, se você não quiser que apareça, você tem que botar nessa primeira configuração aqui. Vai crescer assim o nome. Mas é só diminuir. Botar os dois dedos na tela. E fechar. Que aí vai diminuir. Pronto, ficou assim. Se você não quiser que apareça, só ir diminuindo, diminuindo, diminuindo. E pronto. Ficou, tipo, quase nada. Só que quando você for fazer isso... Opa. Só que quando você for fazer isso, faz no cantinho. Não faz, é bem aqui no meio, onde que eu fiz. Eu vou fazer de novo, dando mais outro exemplo. De novo, apertei na tela. Vou marcar aqui uma pessoa. Vou marcar aqui, Luan Santana. Só um exemplo. No caso, eu vou deixar ele bem aqui nesse canto, onde tá o X. Que vai ficar meio que escondido. Vou logo diminuir. Pronto. Tá ali pra cima. Se você quiser jogar também lá pra cima, vai continuar no Snap. Só que não vai aparecer. Vamos agora em enviar. No seu Snap, pode ter a opção de enviar pra todos os amigos verem. Tipo, em público. Qualquer um pode ver. Ou então, tem a opção de só seus amigos verem. Eu vou botar a opção só meus amigos verem. E a opção... A opção que... Vou explicar melhor, que até eu me confundi. Esse primeiro aqui, são pessoas que te seguem e você não segue. Esse segundo aqui, são pessoas que você segue. Então, nesse primeiro aqui, quem te segue e você não segue, vai ver o que você postou. Esse segundo aqui, pessoas que você segue e te seguem vão ver. E esse terceiro aqui é o que pode entrar em uma história pública. Bom, eu vou enviar só pra cá mesmo. Enviei. E vai ficar... E vai ficar aqui marcado o nome das duas pessoas. Ali já deu que foi marcado. E ficou marcado assim. Quanto mais pessoas você marcar, mais vai ficar. Não importa o tamanho se tá pequenininho ou não. O importante é que tá marcado. Pra cadê o que recebeu? Ó, eu nem enviei pra ela, mas automaticamente ela recebeu. Então, esse marcar significa que ela pode não ver minha história, mas... Quando eu marquei, automaticamente enviou pra ela. E aqui aparecem meus dados pessoais, só que eu não vou apertar em cima. Porque aparece onde que é a minha casa e tudo mais. Mas vai... Se você apertar aqui no seu nome, vai aparecer seus dados pessoais. E o Luan Santana não apareceu. Mas, com certeza, deve estar no coisa dele também. No coisa de mensagem, né? Só que, por enquanto, não tá aqui. Então, foi isso. Se ficou alguma dúvida aí, comenta aí embaixo que eu, com certeza, respondo. E se você gostou do vídeo, por favor, compartilha, curte. E se inscreve no canal, porque eu falo muito sobre o Snap. E se você gostou, comenta também um emoji. Pra mim saber qual que é o emoji, tá? E se você é novo também por aqui, fala que você é novo. E se inscreve, hein? Não fica só vendo os vídeos, não. Se inscreve. Esse daqui é o meu Snap oficial. O link das minhas outras redes sociais estão todos aí embaixo. É isso. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.